Cacá É Cacá 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 Vamo lá, vamo lá Vai Cacá 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 Olha aqui mais E aí, Vani? Agora o sol solta por mim. Nós estamos acabando de chegar aqui na cancela, que é uma tradição de muitos anos. É 50 anos que pode fazer, mas é 50 mesmo. E nós estamos aí. Veja lá o que Deus quiser. Veja lá o que Deus quiser. Aqui tem outro, que é o que Deus quiser. Aqui vai pra frente, vai pra frente. Aqui tem outro, que é o que Deus quiser. Aqui tem outro, que é o que Deus quiser. Tá beleza. Tá beleza.